Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, eu sou Felipe Rocha, criador aqui do canal Cripto Explosiva e nesse vídeo especificamente você está pegando um dos recortes das nossas lives que acontecem sempre de segunda a sexta, às 8 horas da manhã e às 8 horas da noite. Fica então o nosso convite para que você possa participar das nossas transmissões. É claro que antes de trazer todo esse conteúdo para você, eu vou pedir para que você deixe o like nesse vídeo e se inscreva no nosso canal. Isso vai nos ajudar demais a continuar crescendo aqui dentro do YouTube. Por isso, deixa o like, se inscreve no nosso canal, inclusive manda o seu comentário aí com alguma sugestão de tema para que a gente possa também trazer aqui dentro do Cripto Explosiva. E claro, se você quiser conhecer muito mais sobre o mercado das criptomoedas, fica o nosso convite para que você possa conhecer o nosso Projeto Ouro. Dentro do Projeto Ouro, você vai ter acesso a mentorias exclusivas toda semana, além de acesso à minha carteira de longo prazo, operações de swing trade, sinais de mercados futuros e uma plataforma com conteúdo exclusivo somente para os assinantes. E nessa plataforma, você vai ter acesso a conteúdos para quem está iniciando no mercado das criptomoedas e até para quem quer se aperfeiçoar, como aprender análises gráficas, análises fundamentalistas, operações em mercados futuros ou até mesmo renda passiva com criptomoedas. Tudo isso a partir de R$67,00 por mês. Vale dizer que você tem 7 dias de garantia para experimentar nosso Projeto Ouro. O link está aqui na descrição. Agora vamos para o conteúdo desse vídeo. Cardano basicamente fazendo o adiamento por mais 3 a 4 semanas da entrega do Varsil, do Hard Fork Varsil, em sua própria rede. Já era anteriormente, a previsão de entrega era para julho, foi meio que adiada para o finalzinho de junho, já começo de julho. E aí agora, por conta de uma questão de correção de 7 bugs não graves, eles vão testar a correção para esses bugs especificamente para poder entregar a atualização. Então aí aumentou-se o prazo sobre essa perspectiva de Cardano. Vale lembrar que recentemente tivemos aí o Charles Rockson dizendo que a Cardano vai efetivamente esmagar o Ethereum. Cara, será que isso será possível ou não será? Bom, talvez para os mais céticos isso será impossível. Bom, para as pessoas que entendem aí um pouquinho do Proof of Stake, até do Proof of Work, com a migração do Ethereum para o Proof of Stake, algumas pessoas acreditam que sim, seria até possível um flipping do Cardano sobre o Ethereum. Só que será que isso realmente acontecerá ou não acontecerá? Eu vou trazer aqui pelo menos as considerações que eu faço a respeito de Cardano. Ontem a gente até postou um vídeo sobre a questão de, pô, será que Cardano pode chegar a 10 dólares? Cara, não é impossível, óbvio, Cardano chegar a 10 dólares. Cardano é um blockchain muito bom. Porém, quando entregar essas atualizações, é possível que a gente veja uma efetiva revolução dentro dessa rede. Vamos trazer aqui algumas perspectivas iniciais aí sobre a Cardano especificamente. Bom, a primeira coisa é aqui sobre, dentro do próprio site aí da Fundação IOHK, que é a fundação, a empresa por trás do desenvolvimento desse blockchain, visão geral da pesquisa fundamental de Cardano. Aqui está a primeira de uma série de postagens no blog, analisando mais de perto a pesquisa que sustenta o Cardano. E caso você não entenda, o desenvolvimento de Cardano acontece de uma forma um pouquinho diferente daquilo que acontece nos outros blockchains. Isso aqui, basicamente, o desenvolvimento de Cardano é um desenvolvimento feito por pares. Ou seja, resumindo, tem um estudo científico. Existe uma pesquisa que é realizada antes de qualquer coisa acontecer na rede. E esse estudo é desenvolvido por pares. Mas a parte mais importante é sobre a atualização do vazio, o estado, a atualização, a próxima atualização a ser entregue aí do blockchain. Bom, na sexta-feira dessa semana, a equipe principal da Input Output Global, a IOG, na verdade que é IOHK, a Input Output Hong Kong, que trabalha para a atualização do vazio, realizou sua chamada de avaliação regular de final de semana. Na segunda-feira, a última data em que poderíamos facilitar uma atualização da rede de teste Cardano antes da entrega efetiva da atualização, a equipe concordou em reavaliar o status da rede, levando em consideração o trabalho que os engenheiros passaram fazendo durante todo o final de semana. E a equipe de engenharia está extremamente perto de finalizar o trabalho principal, a atualização efetiva. Com apenas a correção aí de mais sete bugs que estão pendentes dentro do hard fork, sem nenhum atualmente considerado como severo, como grave. Após algumas considerações, concordamos em não enviar a proposta de atualização do hard fork para o testnet, para permitir mais tempos para serem realizados outros testes. Até o momento, conseguimos passar pela maioria, cerca de 95% dos scripts de testes da Plutus, que é uma rede paralela ali da Cardano. No entanto, ainda temos alguns itens pendentes que precisam executar para confirmar que tudo está funcionando conforme o esperado. Determinamos que precisaremos de mais alguns dias para isso. Isso nos atrasa em nossa data-alvo previamente comunicada para 29 de junho, para um hard fork aí dentro dessa rede principal. Desde o início de junho, estamos executando com sucesso uma versão inicial do Novo Nó, como uma rede de testes de desenvolvedor vazio semi-pública. E agora temos cerca de 35 desenvolvedores e 27 projetos específicos, testando aí seus aplicativos descentralizados para tentar identificar qualquer tipo de problema. Resumindo, pessoal, os testes que estão acontecendo basicamente já concretizam que o vazio está pronto. Só que foram encontrados aí sete erros específicos, sete erros de acordo com os próprios desenvolvedores, sete erros leves. E aí, para não entregar uma rede com erro, eles basicamente vão adiar aí em aproximadamente mais um mês para que eles façam novos testes com os aplicativos descentralizados do ecossistema Cardano. E aí, então, entenda. Pô, agora realmente dará para rodar, dará para entregar essa atualização, esse rádio e foco em cima do Cardano. Vale lembrar, gente, que o ecossistema Cardano tem ficado cada vez maior basicamente a toda semana. E se você vir aqui no Cardano Club, você vai enxergar aqui realmente um ecossistema basicamente gigantesco. Diversos protocolos já estão rodando o Cardano. Inclusive, tem uma comunidade DAO relativamente grande. Além de comunidade DAO, as coisas que mais me deixam entusiasmado são os protocolos DeFi que estão chegando dentro da rede. várias ferramentas de exploração e principalmente plataformas de lending descentralizadas dentro desse protocolo, dentro desse blockchain. Acredito, sim, no potencial de desenvolvimento da rede Cardano. Acredito que provavelmente ela voltará a performar como uma das melhores... Bom, ela já é uma das melhores redes do mercado, mas acredito que isso trará um crescimento significativo para o Cardano. Bom, uma outra coisa. Vale até a gente olhar aqui no CoinMarketCap sobre a questão de valuation, de valor de mercado de Cardano. Cardano, nesse exato momento, valendo próximo de R$0,47, com um market cap de cerca de 16 bilhões de dólares. É um ativo que, óbvio, está bem distante do seu topo histórico. Cardano, diretamente, no par com o dólar. Ela tem um topo histórico lá em setembro do ano passado, onde ela chega a uma máxima de R$3,10. Mas se a gente considerar aqui a perspectiva semanal, temos aí Cardano, inclusive, criando uma resistência bem importante. Ela até poderia trazer uma queda para próximo da região dos R$0,40. Ela chegou a tocar algumas vezes, mas parece ter ficado bem equilibrada nessa região pouco acima dos R$0,40. uma zona bem interessante para a defesa do preço de Cardano no cenário de curto prazo, inclusive nessa tendência de baixa. Vamos aguardar, então, o mês de julho para esperar, efetivamente, essa entrega dessas atualizações para a gente ver como isso impactará, efetivamente, no preço de Cardano. Vai lembrar que Iada, especificamente, para ela conseguir, digamos que ter valorizações mais expressivas, ela precisa, óbvio, do aumento desse market cap de R$16 bilhões. Precisaríamos partir para ela chegar a pelo menos R$1,00. Precisamos de um ativo que custe mais de R$34 bilhões no seu próprio market cap. E uma perspectiva interessante se a gente analisar o cenário de longo prazo para a Cardano, especificamente, e ter a visão de uma flipagem sobre o Ethereum, de pelo menos acompanhar o Ethereum. O Ethereum vale hoje em torno de R$132 bilhões, mas lembrando que o Ethereum já passou de R$400 bilhões. Se ela chegasse ali próximo dos topos de mercado, de Ethereum, especificamente, conseguisse superar ali os R$40 bilhões, de dólares, Cardano seria um ativo que facilmente passaria ali dos R$10 dólares. Mas é óbvio que tudo isso não acontece do dia para a noite. Pode ficar tranquilo que se você está pensando que vou perder a oportunidade em Cardano, não, eu diria para você ter calma, fazer alguns estudos, entender primeiramente o que é Cardano, entender a utilidade da criptomoeda ADA, inclusive pensar em alguns stakings com a ADA que pode trazer excelentes recompensas. e com base nisso ver se vale a pena para você investir nesse blockchain especificamente. Eu particularmente não sou cético com o Cardano, é uma rede que eu gosto, acredito que tem sim potencial de crescimento. Alguns especialistas acreditam que a Cardano já esteja subprecificada, ou seja, subprecificada, não, não, perdão, sobrevalorizada, ou seja, que ela já está valendo mais do que ela deve, mas eu acredito que tem sim um espaço ainda para essa blockchain crescer muito, é um desenvolvimento muito robusto, existe uma equipe muito focada em um sério desenvolvimento em cima aí do blockchain Cardano, Charles Rockson, que é o fundador do Cardano, é co-fundador do Ethereum também, então acredito sim que esse protocolo, ele tem muito ainda que entregar para o mercado. Preço aí, uma previsão de preço para 2025, digamos que para o próximo halve, para 4, 5 anos à frente, acredito que teríamos o potencial de ver Cardano efetivamente custando realmente mais de 10 dólares, acredito que no decorrer desse prazo, a depender do que for entregue, se a gente para para pensar nesse ecossistema de Cardano, é um ecossistema relativamente grande, um ecossistema que continua em crescimento, então na minha visão, sim, ela tem potencial para no longo prazo para sair dos 10 dólares. Essa é a minha perspectiva aí então sobre a da Cardano e é claro, se você acredita no projeto, se você desacredita, manda aí a sua opinião através dos comentários. Eu espero que você realmente tenha gostado desse conteúdo e se você gostou, deixa o like nesse vídeo, vê se já está inscrito no canal e manda aí o seu comentário com a sua opinião ou até mesmo a sugestão de algum outro tema para a gente trazer aqui no canal. Inclusive, aqui de lado está aparecendo agora a sugestão de um vídeo também para que você possa continuar assistindo o nosso conteúdo e eu tenho certeza que esse conteúdo também pode ser muito interessante para você. Tamo junto, é só o começo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.